Semana de chuva forte em parte do sul, sudeste e centro-oeste. Os temporais atingem também a região dos reservatórios. O sistema cantareiro opera hoje com apenas 15% da capacidade. E ainda faltam 14,3% para sair do volume morto. Nos próximos quatro dias, o estado de São Paulo pode receber toda a chuva esperada para o mês de setembro. Na região dos reservatórios, o volume de água previsto pode elevar um pouco o nível do sistema, que não sobe há mais de um mês. Mesmo assim, a situação permanece crítica. Uma frente fria provoca temporais, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A chuva é isolada no Amazonas e no litoral do Nordeste. Hoje no sul, algumas cidades chegaram a registrar apenas 2 graus. Enquanto faz frio no sul, o calor tem batido recorde no centro-oeste. No interior do país, há mais de uma semana o tempo está assim, seco e quente. Nos primeiros dias de setembro, muitas cidades bateram recorde, com temperaturas acima dos 40 graus. Em Goiânia, a chuva até refrescou um pouco, mas no meio da tarde, a máxima chegou a quase 36 graus. Muito assim, quente, está insuportável. O feriado na capital federal também não foi fácil. 32 graus e ar poluído para o brasiliense respirar. Já no sul, agasalho. As máximas dos últimos dias não chegaram a 20 graus. Em Porto Alegre, hoje, está até quentinho. 24 graus. Gosto do friozinho para dormir, é bom. Na capital paulista, na última terça-feira, fez 30 graus. Na quarta, a temperatura despencou. Hoje foi um daqueles dias em que o clima mudou várias vezes em São Paulo. De manhã fez frio, saí de casa com duas blusas, 15 graus. Agora o sol apareceu e o tempo está abafado. E neste momento, olha só, só com a ajuda dele, para eu conseguir gravar essa reportagem. A gente saiu para pegar um solzinho, pegar uma chuva. Este ano, a gente tem um agravante, que é o fenômeno euninho. Ele deixa a atmosfera um pouco mais quente que o normal. Então, por isso que a gente tem tido aí temperaturas um pouco mais altas, em grande parte do interior do Brasil. E também no sul e no sudeste, a gente não teve aquele inverno tão rigoroso, né? Vamos ver agora como ficam as temperaturas? Na capital paulista, amanhã, a sensação será de frio, com máxima de 21 graus. Já em Brasília, calor, com 34. Na Serra Gaúcha, o dia amanhece com apenas 8 graus. Em Palmas, tempo seco. E a máxima pode chegar aos 41 graus. Em Salvador, faz 29. Em Belém, 36 graus. Em Curitiba, mínima de 12. E máxima de 21 graus. Aumento da nebulosidade da chuva devido a um sistema de baixa pressão. No Paraná, o sol aparece entre nuvens e chove no decorrer do dia. Chove ainda a qualquer hora em Santa Catarina. No oeste gaúcho, céu claro e tempo firme. Com a mudança do tempo, no sudeste, o Rio de Janeiro terá chuva forte, mas a temperatura estará em elevação. Em São Paulo, céu encoberto com chuva. Dia chuvoso também em Minas Gerais. No Espírito Santo, sol e muito calor. Expectativa de chuva no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A umidade do ar em Goiás e no Distrito Federal continua baixa. A massa de ar seco está estacionada no Nordeste. A sensação de tempo abafado persiste na maior parte da região. Mas há previsão de chuva no Maranhão e em Fortaleza. Chuva localizada no Acre, em Roraima, no Amazonas e Pará. Céu parcialmente nublado em Rondônia. Tempo seco no Tocantins que amanhece com sol quente.